WISE OF CIVILIZATIONS É MUITO, 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 MUITO LEG MESMO Tipo assim, nós quase conseguiu passar aqui Por pouco, entendeu Mas assim ó, é complicado Então assim, a equipe da Rocket Game Tem que dar uma olhada nessa questão do lag Várias pessoas estão reclamando Que está levando o DC Na hora de fazer os ataques Ou então de abastecer a Hayley É muito complicado de clicar Porque dá um lag muito pesado Então assim, eu acho que eles tem que Colocar o tempo perdido Com menos dano, para facilitar A passagem, a tomada aqui do Templo, porque além dele ter um dano muito alto O lag não deixa Os membros conseguirem atacar Então tipo assim, fica todo mundo travado A tela para, não faz nada Então assim galera, esse aqui é o vídeo de hoje Eu quero que vocês prestem atenção Nesse vídeo aí, vocês que estão em outro Servidor, quando vocês forem Organizar, para poder fazer os Ataques, eu espero que ele já esteja Resolvido esse problema do lag Em questão do jogo Porque não está dando, está atrapalhando Tipo assim, tem um poder legal Para poder passar aqui, as alianças aqui tem todos Poderes fortes, mas não estamos Conseguindo passar por questão Do lag, do disconnect Que vários membros estão tomando na hora Dos ataques aqui, quando aparecem os Guardiões, geralmente Não tem como clicar nele Porque o lag não deixa E assim acontece, o desconect A sua conta fica lá desconectada Quando você volta, você não consegue enxergar nada Você não consegue clicar Aí depois de alguns minutos Ou de alguns segundos, começam a aparecer Os membros ali perto e a Hayley Então assim galera, esse aqui é o vídeo de hoje Se você não é inscrito, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Tipo assim, é nós, estamos juntos Até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí Isso E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E morreu. Tchau, tchau. E morreu.